Música Nossa aulinha vai ser com esse modelo de tapete aqui, no qual eu tô fazendo um jogo de cozinha e resolvi passar a receita dele pra vocês. Olha, é um modelo antigo, já modificaram bastante, mas eu gosto muito desse com flores, já fiz alguns modelos dele com outras cores, então resolvi fazer nesse tom que eu amo, quem me conhece lá no Facebook sabe que a maioria das minhas postagens é feita nesse tom, porque as clientes também gostam, que é o tom café com mostarda. Bom, nesse trabalho a gente vai usar a flor catavento, gente tem muito, muito, muitos vídeos dessa flor, mas pro vídeo sim, pra vocês não ficarem saindo procurando em outros vídeos, resolvi fazer uma pequena amostra pra vocês como eu faço a minha, tá bom? Bom, nesse trabalho, pra um jogo de cozinha, eu vou precisar de 35 flores cataventos, é muita, é, mas é muito fácil, vocês vão ver o tanto que ela é fácil. Pras flores, eu usei esse tom de linha, que é um tom puxado por mostarda, eu comprei um novelo grande, 400 metros, e deu pra fazer todas as flores, me sobrou isso aqui. Pras folhas, eu não tenho o restante, porque eu já terminei as minhas flores, mas um cone pequeno, é, de uma linha de algodão, essa minha eu escolhi o tom verde de, verde limão. Um cone de 200 metros dá pra fazer também, tá bom? Então, é, pra base do tapete, eu usei o tom café, um barbante, o qual você tem o costume de usar, então, um quilo do tom café, dá pra fazer a parte, essa parte do jogo completo. Já no tom mostarda, uns 700 gramas também dá, se você já desejar comprar um quilo também, eu sou muito eclética com esses motivos, assim, de passar material, porque eu sempre reutilizo, né, sempre as cores, então, pra mim, barbante sobrou um pouco, ele tem utilidade pra fazer mais coisa. Então, olha, o tapete pequeno mediu um metro, é um tapete grande, bom, é um metro de comprimento por 64 de largura. Já a passarela mediu um metro e meio por 64 de largura, então, as medidas é de um modelo bom, né, umas medidas boas. Então, super fácil, vamos começar pelas flores, e eu espero que vocês gostem dessa videoaula. Vamos começar fazendo a nossa flor. Bom, primeiro eu quero explicar uma coisa. Aqui de início, a gente vai fazer ela com seis correntinhas, porque eu gosto desse miolinho bem fechadinho. Dá trabalho pra puxar? Dá bastante trabalho, mas com o miolinho bem fechadinho, a flor fica mais bonitinha, eu acho, tá? Essa é a minha opinião. Mas se vocês quiserem menos trabalho, quando eu iniciar aqui com seis correntinhas, vocês podem fazer oito ou até dez também. Não vai ter tanto trabalho, porém, esse miolinho vai ficar maior, tá bom? Então, vamos começar. Aqui, eu vou iniciar com seis correntinhas. Se vocês quiserem, pode fazer de oito, de dez, tá bom? Então, vamos lá. Duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Fecho com ponto baixíssimo, formando o anel. Vou subir com três correntinhas. Já pego o fiozinho aqui pra gente já esconder. Vou fazer mais três pontos altos. Formando quatro pontos altos. Viro a minha florzinha, a minha primeira pétala, pro lado esquerdo. E vou subir três correntinhas. Aqui nos próximos pontos altos que a gente fez aqui, pra iniciar a primeira pétala, a gente vai colocar em cada um, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E na correntinha que a gente fez pra iniciar, a gente vai colocar mais um ponto alto. Já formou a pétala, né? Vou, novamente, virar pro meu lado esquerdo. Vou fazer duas correntinhas. E vou repetir esse processo que a gente fez, começando por quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Vou virar minha flor para o lado esquerdo. Vou subir duas correntinhas. Três, né? Três correntinhas. E vou fazer aqui um ponto em cada ponto. E, novamente, mais um ponto. Então, vai formar quatro pontos altos, contando com essas três correntinhas que a gente fez pra subir. Vou fazer duas correntinhas ainda, antes de virar. Depois, viro pro lado esquerdo novamente e repito a pétala. Olha o tanto que ela é fácil, gente. Ela é muito fácil. Principalmente pra quem tá iniciando, comece pela essa florzinha. Porque, além de ser fácil, ela fica muito bonita. Nossa, como eu já usei essa florzinha, viu? Bastante. Então, aqui é do mesmo jeito. A gente não vai continuar, pra o vídeo não ficar muito extenso, né? Eu vou formar aqui oito pétalas. Como essa que a gente fez. Essas duas. Vou formar oito pétalas. Quando eu formar as oito pétalas, eu venho com as duas correntinhas que a gente vai fazer pra virar, vou prender na primeira alcinha. A gente fez três correntinhas. Vou prender ela na terceira correntinha que a gente fez, tá bom? Na primeira pétala. Aqui ficou pronta já a nossa florzinha. Bom, com essa mesmo que já tá pronta, eu vou fazer a parte das folhas, né? Que imita as folhas. Aqui é formando o square e já formando a flor, né? Vou amarrar na alça de duas correntinhas. Vou subir três correntinhas. Vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Vai formar um leque. Ou seja, o canto também, né? Aqui. Aqui eu vou... Eu vou fazer uma correntinha. Esse fiozinho aqui, depois a gente corta, tá bom? Ele tá bem escondidinho, depois a gente corta. Se tiver necessidade de arrematar também, depois a gente arremata. Uma correntinha e venho pro próximo. Bom, gente. Aqui eu faço uma correntinha. Se você tiver necessidade de fazer duas correntinhas, você faça. Eu, no meu caso, eu faço a maioria, eu faço esses squares assim com essa florzinha, eu faço com uma correntinha. Ou, às vezes, nem faço correntinha aqui, nessa primeira parte. Mas como varia de ponto pra ponto, de agulha, linha, a espessura da linha, isso influencia muito o trabalho da artesã. Por isso que algumas falam assim, ah, o meu deu certo, no vídeo tá dando certo, no meu não deu certo. Mas é por causa disso. É, varia muito de ponto pra ponto. E até esse miolinho também influencia nessas correntinhas. Porque se você fez ele mais largo, a flor vai ficar mais aberta. Então, ele pode acontecer que você precise de dar duas correntinhas aqui nos intervalos, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer, completar três pontos altos. A gente fez dois, três. Uma correntinha e, novamente, o leque que a gente fez para os catos. Três pontos altos. Três, duas correntinhas e volto com três pontos altos. Bom, isso você vai fazer ao redor da flor, tá bom? É, formando quatro cantos, ou seja, quatro leques. Então, aqui, vou explicar melhor na segunda flor. Quatro cantos, é, aqui tem um canto. Segundo canto, terceiro canto e o quarto canto. Então, você faz um canto, pulando uma correntinha. Ou a quantidade que você necessita. É, dentro da próxima argola. É um bloquinho de três pontos altos, uma correntinha e mais um leque. Formando quatro leques assim, tá bom? Então, vamos dar início agora ao tapete. A continuidade aqui é o nosso trabalho. Agora, eu vou pegar a linha na cor café. Vou amarrar um leque. O que a gente fez. Amarrar ou, então, iniciar como de costume de vocês, né? Eu gosto de amarrar com dois nozinhos. Então, vocês façam de acordo com o costume de vocês para iniciar. Então, aqui dentro do leque, eu vou fazer outro leque. Três correntinhas para dar altura. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Entendeu? Duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Bom. Prendendo, prendendo. Uma correntinha para dar o espaço. E continuo nos bloquinhos de três pontos altos, separados com uma correntinha. Eu acho que nessa parte aqui não vai ter necessidade de eu ficar mostrando para vocês. Porque é muito decorativo. Muito. Você vai fazer dessa forma até a gente terminar uma parte para começar a elaborar o tapete. Então, vai ficar muito decorativo. Eu vou dar uma amostra aqui para vocês de como a gente vai fazer ele por inteiro. Aqui a gente vai continuar dessa forma. Como eu já disse antes, não tem necessidade de mudar em nada. Porque automaticamente ele vai aumentando por si próprio. Então, aqui a gente estava com três bloquinhos. Mas a gente vai inteirar quatro agora. Na próxima ele vai sempre aumentando. Então, não há necessidade de ficar explicando. Porque vai ser, todas as carreiras agora vai ser iguais a essas daqui que a gente já fez. Então, eu vou pegar uma parte aqui de um outro tapete que eu já comecei. Como eu ouvi falado para vocês, eu estou fazendo um jogo de conzinhas. São dois tapetes pequenos e uma passarela. Bom, aqui, desta forma aqui, você vai rotear e prender com ponto baixíssimo. Olha essa parte aqui que eu já fiz. Já deu uma bela adiantada. Você vai fazer isso no tom café, ou a cor que você escolheu para essa peça. Seis vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fez as seis carreiras, prenda o ponto com ponto baixíssimo, arremata e passa para o fio mostarda. No fio mostarda, você vai fazer mais duas carreiras. E para. Então, é dessa forma que vai ficar a nossa peça. Agora aqui, a gente vai começar a trabalhar através dela para dar formato ao tapete, tá bom? Agora aqui, a gente vai amarrar, voltar para o fio com tom café e vai contar aqui. Eu viro o seu trabalho assim e vai contar o leque. Essa parte aqui do leque, a gente vai contar uma, duas, três, quatro. Vamos supor que essa parte aqui do leque seja um bloquinho separado, né? Então, a gente vai contar um, dois, três, quatro e amarrar aqui. Ou então, você pode contar os intervalos também, sempre observando em deixar quatro bloquinhos. Bom, você pode contar os intervalos assim, um, dois, três, quatro e amarrar no quinto. Vão ser quatro intervalos ou então quatro bloquinhos, sempre, tá bom? Lembrando que esse daqui, essa base, o formato dele não vai mudar em nada na passarela. Do mesmo jeito que você for fazer o tapete, você vai fazer a passarela também, tá? Não vai fazer aumentos, não vai fazer nada. Desse mesmo jeito. Então, aqui a gente vai prender com ponto baixíssimo, né? Amarrei, vou subir três correntinhas e fazer mais duas correntinhas. Vou formar outro bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha e mais um bloquinho. Eu vou fazer aqui dez bloquinhos, contando com o bloquinho do leque, tá bom? Então, aqui, vou fazer meu terceiro bloquinho. Uma correntinha de espaço e mais um bloquinho. Mais uma correntinha de espaço e mais um bloquinho. Deixa eu andar mais rápido aqui pra explicar melhor pra vocês. Porque até aqui vocês já entenderam que o bloquinho que eu falo é... Eu chamo esse pontinho aqui de bloquinho, esses três pontos altos. Então, a gente tá fazendo dez bloquinhos. Não muda em nada, gente, a quantidade de bloquinhos aqui. Porque na hora que você for colocar a flor, ela vai encaixar perfeitamente aqui. É a contagem certinha pra você fazer a emenda da flor. Então, não mude. Aqui a gente tá no nono. E o décimo bloquinho. Ou seja, o leque, né? Mas a gente vai usar um bloquinho dele pra fazer nossas contagens. Duas correntes. E mais um bloquinho. Vou parar aqui pra contar com vocês. Olha, a gente fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez com esse. São dez bloquinhos. Esquece essa outra parte aqui. São dez bloquinhos aqui. Bota a desmanchar pra não. Não confundir vocês. Dez bloquinhos. Pulamos quatro. E fizemos dez aqui. Agora aqui a gente vai voltar com dez bloquinhos novamente. Eu vou fazer duas correntes, que agora eu estou na parte do leque. Vou fazer mais um bloquinho aqui. E vou fazer mais nove. Com esse dez. Então, vou fazer os meus aqui e volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui terminei as dez carreiras. Me sobraram quatro bloquinhos. Contando com esse do leque. Eu vou aqui virar o trabalho. Vou fazer... Eu já fiz uma correntinha. Duas correntinhas. Três e quatro. São três correntes no lugar de um ponto alto. E uma correntinha pra dar o espaço. Vou aqui no próximo. E vou fazendo bloquinhos até chegar lá na parte do leque. Quando eu chegar no leque, eu vou fazer outro leque dentro daquele. E vou voltar até a outra ponta. É... Nessa parte aqui, eu não tenho o costume mais de contar, não. Eu só conto a primeira. Eu nem sei quantos bloquinhos que tem nessa parte aqui. Vou contar junto com vocês. Mas, eu creio que vai aumentando também. É... Mas, se você fizer os dez bloquinhos aqui... O principal é você pular quatro. Se você pulou quatro, aqui vai dar dez. Vai dar o tamanho certo. Então, ela tem uma largura boa. É um tapete com uma largura boa. Não tem necessidade de você falar assim... Nossa, meu quadrado ficou pequeno. Então, eu vou fazer ele mais largo. Não tem necessidade. Ele tem uma largura muito boa. Se caso for aumentar, fica até um pouco exagerado a largura. É... Aqui, eu tô dando continuidade, fazendo os bloquinhos do mesmo jeito. Ele é muito repetitivo, né? Ele... Faz só com esses bloquinhos. E vou chegar aqui no meu leque e fazer outro leque. Eu vou fazer aqui... Terminando aqui, eu vou terminar essa parte aqui. E na outra parte, a gente dá uma puladinha no vídeo, pra não ficar muito grande, né? Uma correntinha e cheguei no leque. Vou fazer essa parte aqui... Do leque. Vou dar uma paradinha pra ver se aumentou também, porque eu não... Não tive a curiosidade de saber se tem aumentos nessa parte, mas não... Eu creio que deve permanecer os dez bloquinhos, mas eu vou dar uma olhadinha. Então, aqui ficou... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bloquinhos do mesmo jeito. Então, aqui eu vou fazer... Essa parte aqui, os dez blocos aqui, e volto com vocês aqui no final. Pronto, cheguei aqui no último bloquinho, fiz dez também de volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faço uma correntinha, e aqui, nas três correntinhas que a gente fez pra subir, eu vou fazer um ponto alto. E vou virar meu trabalho novamente, vou subir com três correntinhas... E continuar aqui a fazer meus bloquinhos, né? De três pontos altos, do mesmo jeito. Bom, aqui a gente vai dar essa volta cinco vezes no tom café. A gente já fez duas, a gente vai fazer mais três. Vai ser cinco voltas, é cinco carreirinhas dessa no tom café. Então, aqui, eu vou fazer as minhas, vou arrematar o fio e passar para o fio nos tarda novamente. Bom, eu vou fazer o meu aqui pra adiantar e volto com vocês. Bom, aqui já fiz minhas cinco carreirinhas. Como é que a gente conta essas carreirinhas? Contando os lequinhos. Aqui, eu fiz um, dois, três, quatro e cinco. Parei. Arrematei, cortei o fio pra arrematar, vou arrematar ele agorinha. Então, aqui, o que muda nessa carreira que a gente vai fazer agora no tomo starda? Nada. Você vai apenas seguir esse processo que a gente fez nesse tom café e vai somente fazer mais duas carreirinhas aqui. Ida e volta. Duas carreiras, tá bom? Pra ficar igual a essa. Sempre duas carreiras no tomo starda. Então, ao total aqui, vai ficar sete carreirinhas, tá bom? Que é uma, duas, três, quatro, cinco que a gente fez no tom café e mais duas no tomo starda. Então, eu vou fazer os meus aqui, que eu já amarrei o fio. Eu vou continuar. E vocês continuam aí. Não muda em nada, só muda a cor da linha. Quatro, quatro correntinhas, né? Vem aqui dentro, faz o bloquinho e continua com o bloquinho dos intervalos e os leques ali na ponta, tá bom? E eu volto com vocês com ele pronto. Pra gente adiantar. Aqui eu terminei, dei mais as duas voltas. Fiz duas carreiras no tomo starda. Então, vai ficar assim, simples. Você vai fazer no tapete pequeno, mais uma vez, essas carreiras que a gente fez aqui. Você vai pegar aqui, ó, contando um, dois, três, quatro. Do mesmo jeitinho que a gente já fez aqui no início. Do mesmo jeito, não vai mudar em nada. Vai amarrar o fio. Vou amarrar o meu aqui pra vocês entenderem. Um, dois, três, quatro. Amarrei. O intervalo. Aqui. Sempre deixando quatro bloquinhos. No tapete pequeno, a gente vai fazer mais uma vez de um lado. Isso que a gente fez agora. Na passarela, a gente vai fazer quatro vezes. Então, no tapete pequeno, isso aqui vai ser duas vezes. Esse próximo que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer, cortar o fio e pronto. O porquê? A gente precisa de quatro cavas dessa. Pra colocar a flor. Então, a flor vai ficar aqui assim. Assim, ele fica um pouco maior se você colocar mais. Eu acho que quatro flores de cada lado fica um tamanho bom. Na passarela, eu coloquei oito flores de cada lado. Então, eu precisei de oito cavas dessa pra colocar a flor. Então, foi quatro de um lado. Vamos supor que isso aqui é o centro do tapete, né? A gente colocou quatro de um lado e quatro do outro. Agora, nesse pequeno, a gente vai colocar duas do lado e duas do outro. Então, é só você fazer isso que a gente fez agora. E que vai formar as cavas naturalmente, tá? Olha, talvez você possa pensar assim, não, mas isso aqui tem mais carreira do que essas. Não, mas não tem problema, porque fica na mesma altura e é a contagem certinha pras próximas flores. Tá bom? Então, eu acho que eu expliquei direitinho, né? A gente vai fazer isso aqui mais uma vez desse lado e duas vezes desse lado. Formando quatro cavas dessa, de cada lado, tá bom? Quatro de lá e quatro de cá. Automaticamente, ela vai formando, tá bom? Eu vou adiantar e vou mostrar pra vocês, que eu deixei uma aqui só pra pregar as flores. Então, ele vai ficar assim, ó. Eu acho que vai dar pra mostrar pra vocês aqui o espaço pequeno, mas eu acho que dá. Então, ele formou uma, duas, três, quatro cavas pra quatro flores. Então, eu fiz dois motivos aqui, desse que a gente fez, e dois de cá. Então, esse é o tapete pequeno, ele tá num tamanho bom, tá? Na passarela, são oito. Oito flores de cada lado, tá bom? No tapete pequeno, a gente usa nove flores, e na passarela a gente vai usar dezessete. Porque tem a florzinha do centro, tá bom? Agora, a gente vai passar pra emenda das flores. Gente, espera um pouquinho, dá uma olhadinha no vídeo, porque eu quero passar pra vocês uma forma legal que eu emendo essas flores. Não é o jeito tradicional, é uma forma de você evitar os arremates. Então, segura um pouquinho e fala, ah, eu já sei pregar as flores, então eu vou pregar. Tudo bem, se você quiser pregar do jeito que você é acostumado, tudo bem. Mas dá uma olhadinha, continua vendo o vídeo, pra você ver o jeito que eu prego, evitando os arremates. Porque eu acho que pra artesã que faz crochê, o arremate é um dos piores inimigos, né? Porque ficar arrematando toda hora é ruim. Então, segura um pouquinho que a gente vai colocar as flores agora. Agora a gente vai dar início às emendas das flores. Primeiramente, você pega as quatro flores que você vai usar pra emenda, deixa do teu lado, tá bom? Então, olha pro tapete e vê se ele tá no lado direito, tá gente? Porque já aconteceu de eu pregar pro lado esquerdo, depois tem que desmanchar. Então, aqui nessa parte, se você deu sorte de acabar essa carreira e não, bem aqui nesse início, tudo bem, né? Agora, se você não deu sorte como eu, eu tive que amarrar o fio. Então, o fio toma um mostarda, você vai amarrar e aqui você vai fazer uma correntinha pra ele prender. Só uma correntinha, só essa agora que a gente vai fazer. Você vai pegar a flor, vai dar uma laçada na agulha, na linha, e vai vir com a flor e fazer um ponto alto aqui dentro do leque da flor. Você vai fazer um bloquinho aqui de três pontos altos. Fez três pontos altos, você vai vir aqui no tapete e vai fazer um ponto baixo. Observe que eu não vou dar nenhuma correntinha, porque não tem necessidade. Se você, como no início eu falei da flor, se você acha que tem necessidade, tudo bem, tá bom? Eu não quis dar nenhuma correntinha. Aqui eu vou fazer novamente na flor os três bloquinhos de três pontos altos. Vou novamente no tapete, ele já tem as casinhas certinhas aqui, gente, por isso que eu falei dessa contagem aqui. Ela é fundamental pra essa, pra pregar a flor, tá bom? Essa contagem do tapete. Então, aqui eu prendi com ponto baixo, voltei na flor e vou fazer outro bloquinho. Volto no tapete, vendo com ponto baixo. Aqui no leque eu vou fazer dois pontos altos. Vou vir aqui, ó, na emenda entre uma cor e outra, tem um intervalozinho aqui. Eu vou vir aqui dentro e vou prender com ponto baixo. Vou voltar no leque e fazer mais dois pontos altos. Por que que eu quis fazer esse leque com menos ponto? Observe que o leque da flor tem três. Eu quis fazer esse aqui com dois pontos de cada lado, porque eu achei que com três pontos ele ficava muito cheio, sabe? Não tava conversando bem com o tapete. Então, eu fiz esse de dois. Eu volto aqui no tapete agora, pra observar que a linha mudou. Já tô dando a volta nele. Tendo com ponto baixo, volto na flor, um bloquinho. Volto no tapete, o ponto baixo. Volto na flor, outro bloquinho. Tá vendo? Um tanto que é rapidinho de fazer pra emendar essas flores. E evitando as emendas, então, né, gente? Ai, que sonho. Bom, aqui eu prendi com ponto baixo. Vou voltar aqui. Agora, chegamos no leque. Vou fazer mais um bloquinho aqui. Eu não vou fazer outro leque. Que mais pra frente vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo só a metade de um leque aqui. Vou vir no último bloquinho e vou fazer um ponto baixíssimo, tá, gente? Não faça ponto baixo. Faça um ponto baixíssimo. Aqui, só aqui. Bom, aqui eu já vou pegar outra flor. Por isso que eu pedi pra vocês colocarem ela do lado. Porque vocês vão precisar dela sempre. Vou dar uma laçada e vou continuar. É nessa parte que eu falei pra vocês que não tem emenda, ó. A gente já tá pregando a segunda flor. Bloquinho. E vem e prende com ponto baixo aqui. Outro bloquinho na flor. Vou soltar a minha linha aqui. Bloquinho na flor. Prende com ponto baixo na base. Mais um bloquinho na flor. Não estou dando correntinha nenhum, tô indo direto. Prende com ponto baixo. E aqui, dois pontos altos. Bem na emenda da mudança de uma cor pra outra, eu venho e faço um ponto baixo. Vou voltando agora, pegando a outra parte da flor. Faço os dois pontos altos aqui pra formar o leque, né? Ponto baixo. Outro bloquinho. Ponto baixo. Outro bloquinho. Outro bloquinho. Outro ponto baixo. E aqui, outro bloquinho. Ponto baixo. E aqui, outro bloquinho. Prende com ponto baixíssimo. Aqui, a gente chegou no meio. Olha, pra vocês verem, já pregamos duas flores. Chegamos no meio do trabalho. Então, aqui você vai trabalhar dentro desse leque aqui. Diferente da outra parte que a gente pregou a outra flor. Então, mas vai ser do mesmo jeito. Você vai prender com ponto baixíssimo aqui dentro do leque. E aqui, você vai começar a emendar a outra flor. Sempre começando com ponto alto. Já dando a laçada. E já entrando dentro da flor, formando bloquinho. Bom, eu acho que já deu pra entender, né? Eu vou terminar, falta duas flores pra me terminar com essa. Vou terminar de pregar. Termina de pregar a de vocês. Quando chegar a última flor, dá uma paradinha. E volta aqui pra vocês verem como é que a gente vai voltar essa parte aqui. Dando continuidade pra fechar essa parte aqui, tá bom? Porque a gente só emendou uma parte no tapete. E tem essa parte aqui pra gente terminar também, tá bom? Faça de vocês aí, prega do jeitinho que eu expliquei. E volta aqui pra gente terminar. Bom, aqui eu voltei rapidinho só pra mostrar uma coisa que pode haver dúvida entre vocês na hora dessa segunda parte. Depois daqui do centro do tapete, aqui nos intervalos, muda de posição. Mas você continua fazendo o ponto baixo sempre no meio das duas cores, tá bom? Bem aqui, ó. É só isso que eu vim avisar pra não ter confusão, tá bom? Ó, fiz o ponto baixo bem no meio entre uma cor e outra, tá bom? Vou voltar, emendar minhas flores e já volto. Bom, eu cheguei aqui, preguei a minha última flor, agora eu vou virar o trabalho e finalizar a parte das emendas. Eu virei e agora aqui eu vou fechar. Vou fechar esse leque, aqui vou fazer mais três pontos altos, porque é bem na parte do leque, né? Formar um leque e outro leque. Uma correntinha de espaço, agora sim eu vou fazer as minhas correntinhas, tá bom? Vou fazer o bloquinho. Uma correntinha de espaço e outro bloquinho. Agora eu estou fechando a parte da emenda das flores. Um ponto baixo. Aqui, nesse leque aqui, a gente fez dois pontos altos, uma correntinha não, a gente pregou, fez dois pontos altos, pregou e fez mais dois pontos altos. Pra ficar bem parecido com esse, aqui a gente vai fazer só um leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Só pra ficar parecidinho com esse também, né? Porque senão vai ficar meio só um com, né? Então, a gente vai fazer dessa forma. Aqui, mais outro bloquinho. Ninguém fala que foi pregado assim, né? Ninguém fala, fica muito parecida com o outro jeito que a gente prega, só que mais fácil, porque não tem tanta emenda, né? Acaba que o tapete fica ficando feio com tantas emendas. Aqui, eu cheguei nesse leque da lateral. Eu vou fazer aqui os três pontos altos. Fiz os três pontos altos, vou fazer a correntinha de separação, vou vir bem no meio aqui, que foi o primeiro ponto que a gente fez pra pregar, bem no meio, e vou prender com ponto baixíssimo. O primeiro pontinho aqui, ó, prendi, formou o leque. Vou fazer aqui, entre a flor e a base, um pontinho baixíssimo também. E vou fazer outro aqui no próximo, na outra flor. Então, a gente caminhou com ponto baixíssimo até chegar no outro leque, pra formar o outro leque. Aqui, eu vou fazer uma correntinha e os três pontos altos e fechou o leque. Olha como ficou. Nem parece que foi feito desta forma, né? O que diminuiu mesmo foi as emendas. Gente, é muito rápido e muito fácil de pregar as flores desse jeito. Pra quem tem dificuldade como eu, né? Quando eu aprendi isso aqui, nossa, foi uma mão na roda. Foi muito bom mesmo. Porque prega uma flor, corta, emenda, vai pra pregar outra, né? É muito chato. Então, aqui, ó, você fechou. Dessa forma, você pode fazer tanto no tapete como na passarela. Vai só aumentar as flores. E eu acho, também, eu vou testar em outros tapetes também, que tem esses motivinhos quadrados pra pregar. Eu vou testar e vou passar pra vocês se dá certo ou não, tá bom? Esses daqui, como sendo de lateral, deu certo. Eu não sei os outros. Aqui, você vai fazer da mesma forma, até chegar no final. Chegou no final, terminou. A última, a última flor de pregar, dessa volta em cima da última flor, chegou aqui, pontinho baixíssimo, corta o fio e arremata. Pronto, né? Aí, a gente terminou de pregar as flores. A gente vai usar, novamente, pra acabamento, o fio no tom café. Então, eu vou terminar aqui, de pregar as minhas. Se, caso tenha alguma dúvida, volta o vídeo um pouquinho, que vocês vão entender essas partezinhas mais complicadas. Volta aqui, que a gente vai dar o acabamento pra terminar nosso tapete. Bom, aqui terminei de pregar a flor, as quatro de um lado, terminei também de pregar as quatro do outro lado, fiz essa junto com vocês. Agora, a gente vai partir para a fase de acabamento do tapete. Então, eu posso vir aqui, ó. Entre uma flor e outra. E venho aqui, porque se você fizer dessa forma, vai dar certinho. Tá bom? É... Vem aqui, amarra o fio, marrom, né? O café, né? Marrom é café. Desculpa a barulheira, gente, porque as vizinhas hoje estão em festa. Então, você amarra aqui. Vamos amarrar aqui o tom café. Subir três correntinhas. Três correntinhas. Vou fazer mais três, porque aqui eu vou fazer um picô. Vou voltar na terceira correntinha e prender com ponto baixo. Vou fazer mais um ponto alto. Tô tentando falar mais alto do que os vizinhos. E um ponto baixo. Fiz o segundo picô. Vou fazer mais outro ponto alto. Três correntinhas. E o picô. Eu não vou editar essa parte, gente, mas eu tô com muita raiva. Ai, tá bom. Fiz aqui. Quatro pontos altos, momento... Isso. Fiz quatro pontos altos, três picôs e um ponto alto. Eu não vou fazer picô desse lado aqui, porque senão fica feio. Eu tô fazendo esse aqui pra dar os intervalos. Sem correntinha nenhuma, vou no próximo, vou fazer um ponto, um ponto baixo. E mais, é, outro processo deste quatro pontos altos com picô aqui, tá bom? Mais um ponto alto. E o picô. Picô é três correntinhas e prenda com ponto baixo. Mais um ponto alto. E o picô. E mais um ponto alto aqui. Esse é o nosso biquinho pra acabamento. Vou vir aqui, no próximo, um ponto baixo. E vou contornando a parte do tapete inteiro, dessa forma, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui. E logo mais já mostro pra vocês. Aqui já finalizou, o tapete tá pronto. Eu vou fazer essa parte aqui do biquinho. Cheguei no final, prendo com ponto baixo. É, baixíssimo, né? Corto o fio, arremato, meu tapete tá pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês o tapete pronto. A foto do tapete pronto. Tanto dos tapetes, como da passarela, tá bom? Segura aí pra vocês verem os modelos. E outras cores também eu vou colocar aqui nesse vídeo. Pra vocês verem também os outros modelos das outras cores. Que eu, se eu conseguir falar... Ai, volta. Volta pra luz. Se eu conseguir... Eu vou mostrar pra vocês a parte dos outros tapetes, os outros tapetes que eu fiz. De outras cores, tá bom? Essa sou eu, gente. Eu não vou editar esse vídeo, não. Vou deixar desse jeitinho aqui. Eu quero fazer assim, uma aula entre amigas. Não fazendo tudo de carteirinha, bonitinho, não. Essa sou eu, tá bom? Vai ter momento risos? Vai mesmo. Porque senão eu não sou o Val Torres. Então, tá bom. Vou passar aqui pra vocês e já volto com eles pronto. Então, já vou me despedindo aqui também. Porque eu não vou conseguir falar mais, né? Que eu já tô rouca de querer falar mais alto. Do que os vizinhos. E... Aqui eu vou me despedindo de vocês, tá bom? Eu espero que tenham gostado da nossa aulinha. Façam esse modelo. É um modelo muito simples, fácil e rápido de ser feito. Apesar de ter muitas flores, mas são flores fáceis, tá bom? Façam eles e isso flui dessa videoaula, tá bom? Beijos e até a próxima, se Deus quiser. Sem plateia. Tchau. 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 Obrigado.